Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos a nossa aula de educação física. Aproveitando, vamos dar oi para o Cadu? Oi Cadu! Muito bem, o Cadu, como vocês já sabem, ele vai nos acompanhar interpretando a nossa aula em libras. Também temos que lembrar dos nossos recados, aqueles recadinhos do começo de aula. Se você está assistindo só pela TV e não tem acesso à internet, lembre, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento das atividades impressas. Se você já tem acesso à internet e está usando o Google Classroom, realize a atividade obrigatória, ela é essencial para garantir a sua presença na aula de hoje, tá? E uma novidade agora, lembre de participar dos meetings com o seu professor, né? Ele deve estar marcando aí, agendando, participe sempre lá junto com o seu professor. Vamos para a nossa aula então? Como vocês sabem, nós estamos tratando já há algum tempo das danças urbanas, dos ritmos, né? Que compõem esse conjunto de danças urbanas, também conhecido por street dance. Na aula passada, nós falamos do freestyle. No freestyle, as pessoas criavam suas próprias danças em festas. O freestyle é, portanto, o conjunto das danças sociais afro-latino-americanas e as suas variações. Atualmente, é comum acontecer em batalhas de freestylers, onde os competidores precisam mostrar seu potencial de acordo com a música. Então, nós aprendemos que o freestyle era aquele estilo que, na verdade, juntava todos os outros, né? Misturava tudo, o dançarino acaba usando tudo que ele pode dos outros estilos, emendando um passo no outro, né? E criando um novo estilo, né? A gente, inclusive, aprendeu que a tradução melhor não é simplesmente estilo livre, mas sim improviso, tá? Hoje, a gente vai ver um estilo de dança que até é mais do que simplesmente um estilo de dança. A gente vai falar do próprio hip-hop, tá? Então, para abordar o hip-hop, torna-se essencial resgatar bem brevemente, né? Rapidinho, a gente já fez isso em outras aulas, a origem do funk. Pois essa forma de música surgiu na música negra americana, o Rhythm and Blues, rotulado como Race Music. Então, para a gente poder entender esse movimento hip-hop, a gente tem que entender algo que aconteceu antes com o funk, tá? Houve, a partir da década de 30, vocês lembram o que aconteceu na década de 30? Aquela grave recessão econômica nos Estados Unidos, né? Os artistas perderam os teatros, né? Fecharam os artistas, perderam o seu local de apresentação e acabaram indo para as ruas, né? E daí surgiu uma mistura do sapateado irlandês com os movimentos de braços das danças africanas, tá? Então, os nossos ritmos de dança de rua surgiram lá na década de 30, nesse movimento, tá? Uma grande... Então, nesse período aí, também, uma grande migração da população negra que vivia no sul do país, nos Estados Unidos, eles migraram para os centros urbanos do norte dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente tem que entender um pouquinho da geografia dos Estados Unidos. No sul estão as fazendas, né? A região mais agrícola dos Estados Unidos. Já no norte, a gente encontra as cidades maiores, os grandes centros urbanos. Então, os negros que inicialmente moravam mais no sul, né? Ainda envolvido com a produção agrícola, com o trabalho agrícola, por conta da recessão, acabam vindo para as grandes cidades, tá? Nesse período, o blues, ou traduzindo para o português, azul, né? Absorve instrumentos elétricos, dando origem ao Ritman Blues, né? O blues de ritmo, né? Que, consequentemente, mistura-se com a música gospel protestante, resultando no soul, cuja tradução é alma. Na década de 70, o soul passa a ser a música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se a black music americana. Então, olha só, um movimento que começou lá nos anos 30, foi crescendo através das músicas, né? Envolvendo outros ritmos, daí surgiu o soul, que acabou sendo como o grande som, ou a grande música, ou o grande grito de protesto dos negros americanos, tá? Na luta por uma real cidadania, eles começam a fazer uso da palavra funk, traduzindo funk significa fedorento, muito utilizada por seus agressores. Desta forma, o funk passa a ser uma forma de atitude e identidade negra, no vestir, falar, dançar, enfim, a forma deles viverem, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício a respeito dessa introdução aí que a gente deu, né? Falando um pouquinho de como surgiu o hip hop, principalmente de como surgiu a música soul e a dança funk, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Inicialmente, o funk fedorento era uma agressão, mas que significado ele passou a ter, né? Que teve daí esse relacionamento com a identidade desse movimento negro lá nos Estados Unidos? Se você precisar, se você não lembra do que a gente comentou aqui na aula, você pode até fazer uma pesquisa no Google ou no próprio material da nossa aula lá no Classroom, tá bom? Vocês terão uns minutinhos para resolver o exercício, daqui a pouco nós voltamos. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Já voltamos. E aí, você conseguiu identificar, né? Que significado a palavra funk passou a ter a partir do uso que a comunidade negra nos Estados Unidos deu pra ela? Vamos ver? Passou a ser uma forma de atitude e identidade negra, né? Então, aquilo que antes era uma atitude de resistência até tudo aquilo que eles sofriam naquela época. Exercício 2. Que ritmo musical? Então, a gente está falando da música, tá? Então, a alternativa A, a alternativa A, gospel, alternativa B, soul, alternativa C, blues, ou alternativa D, a discoteca ou disco. Então, né? Então, qual foi a música que se tornou, vamos dizer, o hino da black music americana? Uns minutos pra você responder. Se precisar, faça a sua pesquisa aí no Google ou no nosso material lá no Google Classroom, ok? Até pouquinho, nós voltamos. E aí, 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 nós voltamos. ruim, né? Então você colocava ele nessa vitrola, ele começava a girar e tinha uma agulhinha que daí reproduzia a música que estava gravada ali, tá? Então essa é uma tecnologia ainda anterior dos CDs. Então o que aconteceu nos Estados Unidos? Quando surgiram os CDs, a classe média começou a comprar os CDs, os aparelhos para tocar CDs também, e pegou as suas vitrolas, os seus toca-discos e os seus discos de vinil e fez o que? Pôs no lixo, descartou, tá? Então, a classe média americana então começa a se desfazer de seus toca-discos de vinil. Então os jovens os recolhem e os reciclam, produzindo novos sons com esses vinis, tá? Então os jovens pobres, claro, vão lá, pegam esses toca-discos, pegam esses discos antigos, né? E começam a produzir a partir desses discos e a partir dos toca-discos novos sons. Que novos sons? Olha só. Primeiro, criaram o extractin, que é arranhar a agulha no disco de vinil no sentido anti-horário. Então, ele punha a mão no disco, enquanto o disco girava num sentido, no sentido horário, ele pegava, punha a mão no disco e fazia o disco, forçava o disco no outro sentido. Então isso criava um arranhado nessa agulha que eu falei pra vocês, tá? O pacing, que é alterar a rotação do disco. Então o disco tinha uma velocidade de rotação pra ele produzir o som naquele ritmo que foi gravado. Eles alteravam essa rotação, deixavam mais rápida, daí o que acontecia? A música ficava mais rápida e a voz ficava mais fina. E se alterasse, deixasse mais lento, a música ficaria mais lenta e a voz ficaria mais devagar, como se estivesse numa câmera lenta, tá? Era pôr a música em câmera lenta. E o Need Rocking, que era a produção de eco entre duas picapes. Então, o que que eram essas duas picapes? Dois toca-discos e ele acabava numa movimentação dos dois, no movimento dos dois discos, segurando um e soltando o outro, formava um eco, que é aquela repetição quando ele pega um pedacinho da música e fica repetindo, né? aquela repetição contínua de um pedacinho da música, tá? Então, esse foi o trabalho que os jovens começaram a fazer com os discos de vinil descartados, né? Pela classe média americana. Dessa forma, é lançada a base musical, ou melhor, o break beats do rap. E surgiram daí, quem? os DJs, os disc jockeys, que produziam seus sons nas ruas e becos, desta forma, proporcionando o surgimento do movimento hip hop, que passou a unir o break dance, o rap, o rap, o rap, o grafite e o estilo b-boy ou big girl com suas grifes esportivas. Então, isso que a gente viu agora, que eu expliquei pra vocês, foi o surgimento dos DJs, e das músicas produzidas pelos DJs, né? E praticamente, o surgimento do próprio hip hop, tá? Porque a música está na origem desse movimento hip hop, certo? O hip hop propõe uma ação de protesto político e social para o exercício da cidadania. O termo hip hop tem na sua etimologia, na sua origem, tá? as danças da década de 70, em que se saltava hop e movimentava os quadris, o hip, tá? O break dance é a linguagem artística dentro do hip hop, praticada pelos b-boys e big girls. O break dance baseia-se na performance do dançarino, na sua capacidade de travar e quebrar os movimentos leves e contínuos. Então, o hip hop é uma coisa bem maior. Ele é um movimento, tá? Que envolve a música, envolve o grafite, envolve o estilo de se vestir, envolve a sua atitude, tá? Ele tem a ver com uma atitude de protesto, né? de protestar contra as desigualdades sociais dentro do país. No caso aqui dos Estados Unidos, que foi onde surgiu, né? Dentro desse movimento do hip hop, a gente tem a dança, né? A dança é o break dance, tá? Então, o break dance é a dança que nós encontramos dentro do movimento hip hop que engloba muito mais coisa do que só um ritmo de música, tá bom? O break dance é uma estética específica dentro da dança de rua, né? O street dance a gente já viu que engloba todos os ritmos. Possui características de enfrentamento, protesto e ou performance em grupo, mas permitindo que em determinado momento da apresentação alguém possa improvisar com a sua habilidade em break dance. Então, a ideia do break dance é que exista sim uma parte coreografada, né? Onde todos vão executar o mesmo movimento juntos, seguindo a mesma cadência, mas em determinado momento, né? Um ou outro dançarino vai improvisar com passos diferentes, né? Então, enquanto o restante do grupo, por exemplo, fica numa determinada marcação rítmica, esses outros, esses dançarinos específicos acabam fazendo as suas improvisações ali na apresentação global do break dance, ok? Dentro da dança hip hop existem vários estilos, a começar pelo clássico break dance que nós estamos tratando aqui, né? Falando pra vocês, sem esquecer os inconfundíveis locking e popping, todos eles desenvolvidos na década de 70 nos Estados Unidos da América. então o break dance ele é um pouco mais moderno, tá? Como a gente explicou pra vocês, ele vai surgir a partir do movimento musical dos DJs, tá? Mas o movimento hip hop ele já vem de antes, né? A origem dele é bem mais antiga. Então lá atrás, os estilos de dança que eram considerados danças do hip hop eram o pop e o locking. A gente viu esses dois estilos nas nossas aulas anteriores, né? Agora, num mais contemporâneo, mais moderno, né? Depois do surgimento dos DJs, a gente tem o break dance fazendo esse papel, né? Cumprindo esse papel de dança dentro do hip hop, ok? O estilo mais puro desse tipo de dança é o break dance, a gente já falou, que surgiu com o James Brown. Lembra que a gente falou do James Brown, né? Lá que foi um dos precursores da música Soul, né? Então, ele inventou, vamos dizer assim, foi o precursor do break dance ao tentar acompanhar os ritmos das suas próprias músicas. A partir daí, rapidamente, esses movimentos começaram a ser imitados por todo mundo, tornando-se um estilo de dança muito próprio. então, aqueles passos que acabaram sendo criados pelo James Brown, que tentava acompanhar suas próprias músicas com uma dança, né? Esses passos acabaram dando o início, a origem, né? Para a dança do break, ok? Hoje em dia, o impacto dessas danças está nos próprios cantores e dançarinos famosos do estilo, que conseguem levar o seu talento mais além, criando a sua própria imagem de marca, né? Então, hoje, o break dance já vem sofrendo algumas influências do mercado. O que é isso? Da questão financeira, né? De consumir um determinado produto ou serviço. Então, alguns dançarinos, né? Já perderam um pouco essa, alguns dançarinos e alguns cantores, já perderam um pouco essa linha do protesto, né? Que é, a gente viu que é inerente ao hip hop e ao break dance e são mais, produzem algo para vincular a sua marca, né? O seu nome, o seu estilo, né? Então, o objetivo não é tanto aquele de protestar contra as desigualdades sociais, mas sim de vender uma marca, de vender um ritmo, uma música, certo? Dois estilos de dança muito famosos dentro do hip hop nasceram de duas estrelas musicais, o Mac Hammer, que inventou a dança Hammer e o Digital Underground, que desenvolveu a dança Humpty, tá? Do mesmo jeito que essas danças nasceram, elas acabaram caindo em desuso, né? Essas duas danças aqui em especial, elas nasceram em meados dos anos 90, mas hoje já não tem muitos adeptos, como os dançarinos, os precursores dela acabaram parando as suas carreiras, acabaram se aposentando, as danças também acabaram sendo esquecidas, né? Só pra exemplificar pra vocês que às vezes um ritmo pode aparecer e depois pode acabar sendo esquecido também, ok? Outro fator decisivo que contribuiu para o crescimento e popularidade do hip hop foram os famosos programas de caça-talento e competições de dança, programas na TV. A gente aprendeu ao longo dessas aulas que a TV sempre teve um papel assim, muito importante na divulgação desses estilos de dança de rua, né? Vocês lembram daquele famoso programa de TV? A gente já falou várias vezes nas nossas aulas que era o Soul Train, né? Trem do Soul, Trem da Música Negra, que era o quê? Era um programa de TV onde existiam os eventos de danças sociais, mas também as apresentações e até competições de danças. Então, esses eventos, esses programas de TV sempre contribuíram muito para a divulgação desses estilos de dança, tá? E também, dentro do break dance, né? Muitos estilos foram apresentados a grande população através de programas de TV ou de programas de dança, competições ou aqueles estilos de caça-talentos, né? Ou essas competições musicais, ok? Nosso terceiro exercício, então, para a nossa aula de hoje. O que contribuiu para o crescimento e popularização do hip hop? Tá? como que ele acabou se popularizando de forma rápida? O que contribuiu para que isso acontecesse? Alternativa A, o seu caráter de protesto? Alternativa B, o grafite e o estilo das roupas? Alternativa C, a batida das músicas? Ou alternativa D, os programas de TV e as competições de dança? Então, você vai ter alguns minutos e logo nós voltamos para corrigir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto